Hum, notícias contraditórias sobre o real estado de saúde do apresentador César Filho da Record deixam o público um tanto quanto apreensivo. Verdade é que o cantor voltou a ser internado em São Paulo por conta da Covid-19. Mas e aí? Muita gente quer saber. Será que ele tá legal? Tá tudo bem? Sim ou não? Quer saber? Então curte, comenta, compartilha, manda sua mensagem, bloco social César Filho, começando. Oi gente, e aí? Tudo bom? Bom, muitos brasileiros, muita gente no mundo inteiro já anda chocado, bem chocado com a Covid-19. Outras não. Pois é, dessa preocupação nasceu outra. A preocupação com o estado de saúde do apresentador da Record, hoje em dia, César Filho. O apresentador foi diagnosticado com Covid-19 no último dia 2 de fevereiro. Bom, ele precisou ser internado nessa última quinta-feira 11 com uma piora em seu quadro. Ele foi internado no hospital na Zona Sul da capital paulista. Essa informação foi confirmada pela esposa do apresentador, Elaine Michele. Em seus stories no Instagram, ela disse que foram ao hospital por volta das 23 horas, após César sentir um desconforto respiratório. Segundo ela, queridos, passamos a compartilhar com vocês. Viemos para o hospital ontem à noite, 23 horas, eu e César Filho, que sentiu um desconforto respiratório. Aqui no hospital, ele está tendo um melhor atendimento, mais conforto físico e psicológico, inclusive, para mim também, disse ela. Um pouco tempo depois, o apresentador fez uma publicação em seu Instagram, dizendo que teve alteração nos exames de sangue e está internado para continuar o tratamento contra a Covid. Segundo ele, aqui recebo acompanhamento integral para que possamos ter melhores resultados. Eu e Elaine Michele, que também testou positivo para a doença, mas está bem. Continua o tempo todo ao meu lado, tenho certeza de que estou no caminho da cura. A gente fica torcendo, apesar de várias outras notícias, vários sites desencontrando informações, o apresentador encontra-se internado e a gente fica torcendo para que ele saia o mais rápido possível desse hospital e que essa doença suma logo de nosso planeta. E aí, manda sua mensagem positiva, curte, comenta, compartilha. Um beijão, tchau, tchau.